Um golobesco. Oi, essas são os meus Googles. Eu tenho mais da velha coleção. Eu tenho dois da nova. Deixa eu apresentar. Essa daqui é bela. Essa daqui é pátio. Essa é belinha, repetido. Essa daqui é o brilho no escuro. Esse é o pensador do mar. Esse é o másculo. Esse é o bim. E esse é o cabeça de coco. Culturador. E esse é o balutu. E essa é líder de torcida. Dois da nova. Esse daqui é o principal. Chamo ele, parece o principal. Esse daqui é o cabeça de abóbora. Esse daqui é o outro cabeça de coco azul. Esse daqui é o chureque verde. Esse daqui é o chureque cor de pele. Esse daqui é o E. Esse daqui é o cicadão. Esse daqui é o glitão. Esse é o glitter. Esse daqui é o Jack, o bravo. E esse daqui é o cabeça de lobo. Ele tem casa de novo. Esse daqui é o N3. Esse daqui é o ujo da floresta. Esse daqui é o alien. Esse daqui é a princesa. Esse daqui é o Jack. Esse daqui é o outro cabeça de lobo. Esse daqui é o C. Esse daqui é o C. Esse é o alien. Esse é o C. E esse é o cavaleiro. E esses são todos os meus Google. Agora começa. São todos os meus Google. É, 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 é.